Oi, tudo bem? Então o vídeo de hoje vai ser esse quadradinho com o ponto puff, que eu ainda não ensinei a fazer esse ponto puff, né? O resto é bem fácil, é só correntinha e ponto baixo. O ponto alto dele mesmo seria aqui os pontos puffs, tá? Eu vou deixar no meu blog o gráfico, caso vocês queiram imprimir. Agora, o gráfico, ele só tá até aqui, até essa carreira aqui. Então ele não explica como aumentar as carreiras, se você quiser fazer um quadrado maior. Então eu aumentei, né? Vou mostrar pra vocês como que eu fiz isso, também não tem mistério. E eu também coloquei uma última carreira de ponto baixo pra dar firmeza no quadradinho, porque ele tava muito molengo. Então assim, não tava ficando um trabalho legal. E depois que eu fiz, deu toda a diferença ter colocado essa carreirinha de pontos baixos. E isso também não tem no gráfico, tá? Isso eu idealizei, testei, achei que ficou melhor assim, tá bom? Então nós vamos aprender a fazer esse quadradinho com ponto puff, como emendar um quadradinho no outro. Nós também vamos ver isso nessa série, tá bom? Que aí vocês têm as duas opções, ou fazer um quadrado grandão crescendo, ou fazer vários quadradinhos pequenos. Eu tô fazendo um quadrado grande, mas eu preferi fazer em vários quadradinhos pequenos. Eu quero fazer um quadrado 20 por 20. Mas eu pensei, se eu só ficar aumentando, o ponto puff só vai ficar aqui. Então eu decidi fazer vários quadradinhos, que aí fica sempre aparecendo ponto puff, né? No meio, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Nós vamos começar... Nós vamos começar também esse trabalho com o anel mágico. Porque ele realmente precisa que não fique nenhum buraquinho no meio, tá? Então você dá a volta da linha no dedo, segura o anelzinho, e aí vem, puxa a linha do novelo. E dá aquela primeira laçada, né? A laçada inicial. Então, você já fez o seu anel mágico. Se você reparar, fica tipo um nozinho aqui, tá vendo? Então dentro desse anel mágico, você vai fazer oito pontos baixos, tá? Então... Um... Dois... 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 Três... Quatro... Dois... 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 Então eu terminei minha carreira, com os oito pontos baixos, eu já posso puxar o anel. Que aí ele fica sem buraquinho nenhum mesmo. Com isso, nós vamos fechar nossa primeira carreira com um ponto baixíssimo. Você vem aqui no primeiro ponto baixo, insere a agulha. E fecha com um ponto baixíssimo. Então terminamos nossa primeira carreira. A segunda carreira é a carreira que tem os pontos puffs. Então normalmente você vai ver os gráficos de ponto puff, assim, subindo três correntinhas para ter a altura de um ponto alto. E aí começa a fazer o ponto puff. Eu até testei fazer isso, não gostei. Achei que ficou feio, porque o primeiro ponto puff ficou totalmente diferente dos outros. Ele ficou claramente aparecendo aquelas três correntinhas. Então ficou feio, eu realmente não gostei. Então eu tive a ideia de fazer o seguinte. E eu já testei, achei que ficou bem melhor mesmo. Você puxa a laçada até a altura de um ponto alto, mais ou menos. Em vez de fazer as três correntinhas. E daí faz o ponto puff. Então o ponto puff, propriamente dito, eu vou fazer agora. Você dá uma laçada. Ui, não puxa direto não. Você dá uma laçada. Entra com a agulha no mesmo ponto. Vai ficar... Meu ponto é bem apertadinho. Puxa a laçada, né? Pega outro fio e entra a agulha no mesmo ponto. Agora eu consegui. E aí puxa, como se eu fosse fazer um ponto alto e não faz. Parou. Aí você dá outra laçada. Entra no mesmo ponto. Puxa o fio e vai. Finge que vai fazer um ponto alto e não faz. Aí você faz pela terceira e última vez. Puxa a laçada. Entra no mesmo ponto. E vai até o alto. Então, agora que você já fez isso três vezes. Puxou a laçada. Fingiu que ia fazer um ponto alto e não fez. Você fez isso por três vezes. Aí você vai puxar direto o fio até o final. Tem que ir com bastante cuidado pra não... Pra puxar todos os fios mesmo. Conseguir. Tem que passar por todos eles. Então, como tem nove dos pontos altos que você não termina, né? Tem que ir com bastante cuidado. E aí, pra finalizar o ponto puff, você faz uma correntinha. Pronto. Você fez o ponto puff. Daí, você vai fazer quatro correntes de espaço. Uma. Duas. Três. E quatro. E aí, vai fazer o ponto puff aqui no próximo ponto alto. Vamos fazer juntos. Uma laçada. Uma laçada. Entra aqui no próximo ponto alto. Não pode perder o ponto alto mesmo, não. Porque você tem oito pontos altos e você vai fazer oito pontos puff. Tá? Então, não pode perder nenhum ponto. Então, subi e não fiz nada do ponto alto. Outra. Outra laçada. Entra a agulha no mesmo lugar. Puxa o fio. E para. A terceira e última laçada. Entra a agulha no mesmo ponto. Puxa o fio. E vai. Então, agora que eu já fiz três vezes, eu vou puxar direto o fio. Até aqui, até o último. E aí, fecha o ponto puff com uma correntinha. Então, já tem aqui, ó. Os dois pontos puffs com quatro correntinhas no meio. E aí, você faz mais quatro correntinhas. Um. Dois. Três. E quatro. Eu vou fazer mais um ponto puff com vocês, tá? Dá uma laçada. Entra aqui no próximo ponto baixo. Puxa e não termina. Dá a segunda laçada. Entra no mesmo ponto. Puxa. E não termina. E pela última vez. Dá uma laçada. Entra no mesmo ponto. Puxa. E não termina. Agora que você já tem todos esses pontinhos na agulha. Vem direto. Passa por todos eles. Inclusive, aqui a correntinha. Passa por todos. E fecha o ponto puff com uma correntinha. Então, já temos aqui os três pontos puffs. Tá vendo que como o primeiro, praticamente não tem diferença nenhuma pro segundo. Se você fizer uma correntinha aqui, pra subir, vai ficar horrível. Fica aparecendo mesmo as três correntinhas aqui. E desse jeito que eu idealizei, não fica. Eu até nem sei se alguém faz desse jeito que eu tô fazendo. Eu não tô dizendo que eu inventei, não. Tá, gente? Mas, sempre que eu vejo gráfico, é sempre subindo três correntinhas. Nos gráficos, né? Então, eu idealizei dar aquela puxada da laçada, em vez de fazer correntinha. Mas não tô dizendo que fui eu que inventei isso, não. Tá? Mas é que eu realmente ainda não vi ninguém fazendo, nenhum gráfico pedindo isso. Tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira. Eu tenho que fazer oito, tá? Oito pontos puffs, porque eu tenho oito pontos baixos. Com quatro correntinhas de espaço entre uma e outra. No último bloquinho, é que vai ter uma diferença. E aí, eu vou fazer junto com vocês, tá bom? Então, eu vou terminar a minha carreira.